Olá pessoal. Existe colágeno vegano? Se você não acha, dizem que já tem vendas que o colágeno não é origem animal, não é mais pele de animal. É o colágeno vegano. Se você não acha esse tipo de colágeno, você mesmo pode achar as fontes. Eu vou contar essas fontes. O que forma o colágeno? O colágeno é uma grande proteína formada pela clorina, glicina, lisina e alanina. São 4 tipos de aminoácidos junto com vitamina C. Então, se fixar esses 4 aminoácidos, vai alterando o formato. Esse formato é mais de 29 tipos de colágeno, dependendo de onde você usa. Ele muda a posição, muda o formato, muda a quantidade desses aminoácidos. Você forma tipos de colágeno diferentes. Bom, então, dentro dessas proteínas, desde que você achar fonte natural, fonte vegetal, e aí já esta tudo resolvido. Então, eu procurei, eu vou colocar a descrição embaixo. Por exemplo, a primeira, prolina e alanina. Quase tem a mesma fonte. Então, o que tem fonte de prolina e alanina? Tudo tem frutas secas. Como amêndoas, amendoim, avelã, noces, pistache, castanha de caju, castanha de pará, feijão, soja, cebolinha, pepino, repolho. Então, essa primeira fonte são essas. Eu vou colocar a descrição para você copiar, ok? A segunda, lisina. Lisina é um ácido básico. Curiosamente, quando a soja tem mais de 2.400mg cada 100g de lisina, tem mais que frango, mais que carne. Tem o feijão, onde tem sólido tem feijão, amendoim, ervilha, quinoa, pistache. Então, lisina também tem bastante fonte de vegetais. O terceiro, glicina. A glicina tem algas, soja, sementes de apopra, produtos de feijão, arroz integral, trigo, aveia, banana, kiwi, couve, espinafre e o pepino. Então, você já tem essa fonte de vegetais. Quando você produz colágeno, quando o seu corpo acha desses aminoácidos, ele mesmo vai fazer o colágeno. Então, tem essa ideia de... O vegetariano, o vegano tem uma pele flácida? O vegano tem músculo flácido? Não, não é necessariamente. Desde que você treine, tem muita gente que faz fisicultura. São veganos, tem músculos suficientes para você usar no dia a dia. Constrói os seus vasos. Porque tem muitos animais que são veganos. Eles não comem carne. Como que formou o colágeno? A gente também tem esse mesmo mecanismo. Que você pode formar o colágeno, não ficar na... E também você não precisa tomar simplesmente colágeno. Você tem essas fontes de alimentação. A China teve uma mulher... Apareceu na TV, tem 80 anos. Ela tem o cabelo comprido. Quando sempre viajava, ela tirava foto. Tipo, estendendo o braço. Por trás, as pessoas falavam que era uma mulher de 20 anos. Então, o cabelo chegou no pulmão. E a pele dela é super firme. O que ela comia? Comia 3 pedaços de noz. Ou 3 amêndoas. Ou um banho de semente de abóbora. Tudo antes de dormir. Ela ordenava essas frutas secas que tem mais óleo. E sempre tomava antes de dormir. Sempre comia isso. Então... Você vê que tem essas fontes. Você consegue completar o seu colágeno vegano. Então, se você acha no supermercado para vender... Ou no mercado, na farmácia, em algum lugar... Mas, não precisa. Se você consegue todas essas fontes vegetais... Então, você mesmo pode fabricar o colágeno. Ok? Obrigado.